Mais um passo para ampliar a fabricação de remédios e equipamentos médicos no país. Veja também, Brasil é referência no combate e controle da AIDS para a Organização das Nações Unidas. E mais, divulgada hoje a lista de cidades que devem receber novos canais de TV e de rádios educativas, além de novas rádios comunitárias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasil é referência no controle da AIDS. É o que mostra o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgado hoje. O documento destaca que o Brasil foi o primeiro país a ofertar combinação do tratamento para HIV. De acordo com o relatório, ao fazer isso, o país desafiou as projeções do Banco Mundial de que haveria um aumento de novas infecções por HIV. O Brasil negociou ainda com multinacionais farmacêuticas para garantir o acesso aos medicamentos antirretrovirais e com isso conseguiu estruturar um programa forte. As campanhas de prevenção e o uso do preservativo distribuído de graça também foram reconhecidos. O novo relatório, com mais de 500 páginas, também revela que as metas para a AIDS estabelecidas como objetivos do milênio de deter e reverter a propagação do HIV foram alcançadas. Mais um passo para aumentar a produção de remédios e equipamentos médicos no país. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira o balanço das novas propostas de parcerias de desenvolvimento produtivo. A ideia é garantir cada vez mais o acesso a tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. As parcerias para desenvolvimento produtivo são realizadas entre instituições públicas e privadas com o objetivo de garantir o acesso a tecnologias prioritárias para o país. No caso do Ministério da Saúde, os contratos são voltados para a produção de medicamentos e equipamentos hospitalares. Nesta terça-feira, o ministro Arthur Quioro apresentou um relatório sobre as propostas das empresas interessadas em firmar parcerias com o governo. Para 2015, o governo fez uma lista com 10 medicamentos e 11 equipamentos de saúde prioritários. As parcerias têm como meta garantir a autossuficiência do mercado nacional. Atualmente, todos os 21 produtos são importados. Garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o Brasil, o acesso a esses medicamentos mais caros, mais complexos. Ao mesmo tempo, estimular o nosso complexo industrial da saúde, fortalecendo os nossos laboratórios públicos, fazendo com que eles possam assimilar, receber essas tecnologias mais modernas, tanto na área de medicamentos como na área de produtos médicos, de equipamentos. No final de 2014, o governo fez uma mudança importante no marco regulatório dessas parcerias. Agora são exigidos prazos para a apresentação de propostas de transferência tecnológica, com maior monitoramento do governo e garantia de segurança. E o período máximo para a conclusão do projeto, com transferência definitiva da tecnologia de produção, será de até 10 anos. O compromisso de seguir cada uma das fases e o acesso à compra pública, ou seja, o início de fato de um contrato em que o Ministério passa a comprar o medicamento, apenas quando se comprova efetivamente que todas as condições de início de transferência da tecnologia para o laboratório público estão em curso e que o cronograma apresentado está sendo rigorosamente cumprido. De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2010, as parcerias de desenvolvimento produtivo trouxeram uma economia de mais de 2 bilhões de reais na compra de equipamentos de saúde e medicamentos. Evitar a incidência de sarampo, rubeula e cachumba no Brasil. Para garantir a proteção contra essas doenças, é preciso tomar duas doses da vacina tríplice viral, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, OMS. O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde prevê as doses aos 12 meses e aos 15 meses de idade, sendo que essa última imuniza também contra a varicela. Hoje, a cobertura vacinal no Brasil é de 95%, mas não é igual em todas as cidades. Por isso, o Ministério alerta para que seja reforçada a vacinação. A maior parte das pessoas que deram entrada por fraturas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, INTO, no Rio de Janeiro, tinham sofrido algum tipo de queda em casa, principalmente os idosos. Para evitar de correr risco de queda, é preciso tomar alguns cuidados. Seu Ademir tem 70 anos e sempre teve a saúde boa. Ele nunca podia imaginar que um simples escorregão o levaria para a mesa de cirurgia. Foi o que aconteceu quando ele caiu e quebrou um osso que liga o quadril à perna, chamado acetábulo. Eu escorreguei chinelo do jeito que estava, já velho, já todo careca, como a gente fala. Depois da cirurgia, feita pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, seu Ademir recebe três vezes por semana a visita de uma equipe de atendimento domiciliar do hospital. Além de trocarem curativos e orientarem os exercícios de fisioterapia, as profissionais dão dicas para prevenir outros acidentes dentro de casa. Tem que ter uma área de circulação boa, com bastante espaço, sem fios, tapetes pelo caminho, objetos que possam apresentar risco. A altura do sofá também é importante. A terapeuta ocupacional dá a dica colocar calços no sofá ou contar com a ajuda de almofadas para regular a altura. O chão deve estar livre de objetos e fios, tapetes soltos nem pensar. E com pisos lisos, o cuidado tem que ser redobrado. A equipe do hospital verifica também o banheiro, onde mais ocorrem quedas graves e faz o alerta para os panos e tapetes no chão e a falta de alça de segurança no box. Histórias em que uma simples queda dentro de casa se transforma em um grande problema de saúde são mais comuns do que se imagina. Para a gente ter uma ideia, 65% dos pacientes internados neste hospital, o principal do país em cirurgias ortopédicas, estão aqui porque caíram. A pesquisa feita pelo hospital, com dados de pacientes de 2013, revela que mais da metade dos casos da fratura por quedas acontecem dentro de casa e tem como vítimas pessoas acima de 60 anos. Na verdade, essa é uma campanha que a gente já faz há algum tempo, a gente precisa intensificar, que é a campanha interna, de todo cuidado é pouco, porque esse assunto, na verdade, é um assunto negligenciado por todas as pessoas, principalmente a pessoa idosa, ela não tem noção do risco que ela corre, às vezes, na própria casa dela. É bom lembrar que nenhuma idade está a salvo de graves acidentes. Lucrécia, de 47 anos, quebrou o calcanhar depois de cair da escada na própria casa. Eu caí da escada botando uma cortina na minha casa, aí quebrei o calcanho. E nisso, eu estou lutando até hoje, agora eu já botei um parafuso, só que eu não mexo mais o pé, eu só faço isso, né? Estou fazendo fisioterapia para voltar esse movimento, que ainda não tenho. O governo federal divulgou hoje a criação de dois fundos, um deles para facilitar o comércio entre os estados, e o outro para estimular o investimento e o desenvolvimento regional. O Fundo de Auxílio para a Convergência das Alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, vai apoiar financeiramente estados e o Distrito Federal, que tiverem perda de arrecadação por conta da redução das alíquotas do ICMS. O governo federal trabalha pela convergência gradual das taxas do ICMS em todo o país, e o auxílio deverá valer por um período de oito anos a partir dessa convergência. O repasse financeiro não poderá ultrapassar um bilhão de reais por ano, e 25% dos recursos destinados aos estados devem ser repassados aos municípios. Já o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura vai ter o papel de financiar projetos aprovados pelos gestores a partir de 2017 nos estados e no Distrito Federal. A ideia é que esse instrumento ajude a reduzir desigualdades regionais e contribua para a melhoria da infraestrutura no país. A maior parte do dinheiro para esses fundos vai vir de multas de regularização aplicadas a recursos brasileiros não declarados no exterior, o que ainda depende de definição por lei. A medida provisória que institui os dois fundos que vão ser operados pela Caixa Econômica Federal foi publicada no Diário Oficial da União e passou a valer hoje. Mas para virar lei, a medida precisa ser analisada pelos parlamentares no Congresso Nacional e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, num prazo de 60 dias. Foi instalado hoje o Comitê do Programa de Proteção ao Emprego, criado para incentivar a permanência de trabalhadores em empresas que estão em dificuldades financeiras. Ao vivo do Ministério do Trabalho, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O Comitê Interministerial foi instalado aqui no Ministério do Trabalho e Emprego e, além de contar com o titular da pasta, o ministro Manuel Dias, também estiveram aqui presentes os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Este comitê interministerial vai definir os critérios econômicos para empresas com dificuldades financeiras entrarem no programa de proteção ao emprego. O ministro Manuel Dias disse que esses critérios econômicos vão ser divulgados pelo governo federal na próxima semana, no dia 22 de julho, mas dois deles são básicos, queda na produção e nas vendas. O ministro Manuel Dias conversou com a imprensa depois da instalação do comitê aqui no Ministério do Trabalho e Emprego e disse que a expectativa é que 50 mil trabalhadores entrem no programa, o que vai levar ao investimento do governo federal de 100 milhões de reais. O programa de proteção ao emprego foi lançado na semana passada por meio de uma medida provisória e permite que empresas com dificuldades financeiras reduzam em até 30% o salário e a jornada de trabalho dos trabalhadores. O governo federal vai complementar até metade do salário com um limite de R$ 900 por mês. Os recursos virão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, mas para as empresas entrarem no programa de proteção ao emprego, precisam firmar um acordo coletivo com os trabalhadores e os sindicatos que representam essas categorias, além de comprovarem que estão passando por dificuldades financeiras. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassávia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou o relatório de gestão de 2014. No período, foram investidos R$ 43 bilhões em habitação, R$ 6,7 bilhões em saneamento e R$ 6,2 bilhões em infraestrutura. Um total de R$ 56 bilhões. O documento mostrou ainda que o FGTS fechou 2014 com um patrimônio líquido de R$ 77,5 bilhões. Agora, o relatório será apresentado ao Tribunal de Contas da União. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, estiveram hoje no Senado. Eles foram falar aos parlamentares sobre os questionamentos do Tribunal de Contas da União em relação a alguns pontos da prestação de contas de 2014 do governo federal. Na Comissão de Assuntos Econômicos, no Senado, o advogado-geral da União afirmou que o governo atuou dentro da legalidade e que todos os esclarecimentos sobre a análise das contas de 2014 do governo da presidenta Dilma Rousseff serão apresentadas na semana que vem ao Tribunal de Contas da União. Eu acho que o debate foi muito frutífero. Nós conseguimos expor os elementos, os apontamentos que nós conseguimos apresentar e vamos apresentar na semana que vem ao TCU. E mostra que eu acredito que o governo pautou-se sempre por uma regularidade que pode até ser reanalisada para o futuro, mas, em última análise, uma regularidade que teve o albergue da lei e da própria jurisprudência das áreas de controle. Ao todo, o TCU questionou 13 pontos relacionados às contas do governo. Um deles é o repasse de recursos da Caixa Econômica Federal para pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, também afirmou que as contas do governo estão corretas e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A LRF foi adotada a partir de 2001, desde então, a sua aplicação tem sido cada vez mais aperfeiçoada. Agora há um entendimento divergente sobre algumas operações, que no nosso entendimento não constituem operações de crédito, e nós estamos defendendo e vamos defender essa posição. E, obviamente, isso vai melhorar o entendimento e o registro da contabilização desse tipo de operação no futuro. O quinto fórum empresarial do Mercosul foi aberto hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento vai promover painéis sobre micro, pequenas e médias empresas e discutir investimentos para os países do bloco, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Em 2013, o Produto Interno Bruto do Mercosul, a soma de todas as riquezas produzidas pelos países do bloco, passou de 10 trilhões de reais, o que representa 77% da economia da América do Sul. O fórum termina amanhã. E agora há pouco teve início aqui em Brasília a 18ª edição da Cúpula Social do Mercosul. A edição deste ano tem como tema avançar no Mercosul com mais integração, mais direitos e mais participação. A reunião segue até a próxima quinta-feira, dia 16. Divulgada hoje a lista de cidades que devem receber novos canais de TV e de rádios educativas, além de novas rádios comunitárias. Outra novidade é que começam a valer no começo de agosto as novas regras para a concessão dessas emissoras. São dois planos nacionais. Um para rádios comunitárias públicas, que vão ser implantadas em 699 municípios do país, sendo que em mais de 70% dessas cidades não existem esses meios de comunicação. E outro plano para rádios e TVs educativas estatais, que vão ser criadas em 235 municípios brasileiros, sendo 22 meios de comunicação educativos no centro-oeste, 99 no nordeste, 52 na região norte, 42 no sudeste e 20 no sul do país. Nós estamos lançando um plano nacional de outorga de rádios comunitárias e ao mesmo tempo lançando um plano nacional de rádios e TVs educativas. Significa estes planos concretizados o atendimento de mais de 900 municípios que serão beneficiados com rádios comunitárias e com rádios e TVs educativas. Para a implantação de rádios e TVs no país, é necessária a autorização do governo. Isso ocorre por meio da concessão do serviço de radiodifusão por um determinado período. Mas para simplificar esse processo, foram anunciadas mudanças nas regras. Para rádios comunitárias, foram reduzidos de 33 para 7 o número de documentos exigidos para dar entrada no pedido. Já para rádios e TVs educativas, os documentos caíram de 18 para 5. Atualmente existem 54 mil solicitações de abertura de rádios e TVs em análise pelo Ministério das Comunicações. Com a redução no número de documentos exigidos, é esperado que os pedidos que não são aceitos diminuam. Hoje, 80% deles são negados. A expectativa é que essa quantidade caia para 20%. Nós temos outras medidas que estão sendo adotadas no âmbito de ministérios, como da educação, em breve, da cultura, da saúde, que vai fazer com que a gente tenha, de fato, aquilo que está previsto no artigo 221 da Constituição Federal do Brasil, que é um sistema de comunicação que reproduza, que torne público a nossa diversidade cultural, artística e científica. Terminou agora há pouco a reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores da região Sudeste. Nós vamos falar agora ao vivo no Palácio do Planalto com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, Aline, boa noite. A reunião com os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais começou por volta das 5h30 dessa tarde. Além da presença Dilma Rousseff, participaram o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi. Depois, na reunião, falaram com a imprensa os governadores Luiz Fernando Pesão, do Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais. Eles disseram que são solidários ao ajuste fiscal e que também estão preocupados com a construção de um caminho para a geração de emprego e renda no país. Segundo eles, também foi pauta da reunião o apoio à medida provisória de reforma do ICMS. O ministro Aloysio Mercadante disse que há uma convergência em termos objetivos, que é preciso concluir os ajustes fiscais, mas também gerar uma agenda de crescimento e emprego. Ele disse ainda sobre o programa de investimentos e logística que para 11 estradas foram recebidas 314 propostas e para 4 aeroportos foram 100 propostas. Ainda, segundo o ministro, foi assunto a medida provisória que cria um fundo de compensação para a convergência da alíquota do ICMS e um fundo de compensação para os estados que perderem receita. Seria um fundo de investimento em infraestrutura. Aline. Ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações ao vivo. Há um ano, entrou em vigor a lei do menino Bernardo, inicialmente chamada de Lei da Palmada. Ela garante a crianças e adolescentes o direito de serem educados sem castigos físicos. E esse é o tema da segunda reportagem sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa jovem de 14 anos convive com várias marcas deixadas pela infância turbulenta ao lado da mãe. Algumas são físicas, outras psicológicas. Aos oito anos de idade, ela era obrigada a tomar conta da irmã mais nova, na época com três anos, e fazer faxina na casa. Se o serviço não saísse conforme a mãe esperava, a agressão era certa. Ela saía às seis horas da manhã para trabalhar, deixava o recado do que eu tinha que fazer, do que eu não tinha. Se eu não fizesse, eu ia apanhar. Aí teve um dia que ela saiu para a rua, começou a beber muito, voltou para casa e ela começou a me bater sem motivo. Para mudar histórias como essa de violência contra a criança, há um ano entrou em vigor a Lei da Palmada, que garante aos menores o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos. A Lei da Palmada é a alteração mais recente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela determina que os pais ou responsáveis que baterem em crianças ou sujeitar os menores a tratamento cruel ou degradante devem ser encaminhados a um programa de proteção à família, passar por um tratamento psicológico ou psiquiátrico e ainda levar uma advertência. A lei também afirma que a União, os estados e municípios devem atuar juntos na criação e execução de medidas para coibir o uso de agressão e divulgar maneiras não violentas para educar menores de idade. Ela é muito importante porque ela traz um novo olhar para que toda criança viva sem violência. E nós sabemos que uma criança que cresce sem violência, ela não vai reproduzir essa violência, essa agressão na sua vida infantil, na sua adolescência. Essa psicóloga trabalha há dois anos em um abrigo para menores vítimas de violência. Ela afirma, bater não é a melhor maneira para se educar um filho e dá dicas aos pais sobre como lidar com os menores. É a conversa, né? Eu tenho muita paciência. Se na hora que está acontecendo, não está com paciência, sai de perto, respira fundo, né? Depois volta, conversa. Um bom diálogo, a gente consegue muito mais a educação. Existem muito menos traumas, né? Também um bom diálogo. Não adianta gritar, não adianta discutir, não adianta ameaçar. Então, uma boa conversa com essas crianças, a gente consegue muito mais resultados. Mesmo depois das agressões que sofreu da mãe, o sonho da jovem que entrevistamos no início da reportagem é virar modelo e voltar para o interior da Bahia para ajudar a família. Enquanto esse dia não chega, ela pede mais amor na relação entre pais e filhos. Que os pais possam ter paciência com seus filhos, amor, dar carinho, dar tudo o que eles precisam. As denúncias de violência doméstica e outras violações aos direitos da criança e do adolescente podem ser feitas pelo Disque 100. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para fazer a denúncia, não é preciso se identificar. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!